Fala aí rapaziada, firmeza aqui, quem tá falando é o Inês, bem-vindos a mais um vídeo aqui. E o vídeo de hoje eu tô num cenário aberto aqui pra fazer um experimento com vocês. Eu tô vendo que no YouTube tem muito aneio comprando maçarico pra derreter coisa, não é verdade? Pra queimar alguma coisa. Então eu comprei um maçarico também pra fazer um experimento pra derreter uma coisa. Isso aqui. É porque é isso aqui? Não, relaxa, não é uma caixa não. Essa aqui é minha placa de 100 mil inscritos. Eu quero ver se ela vai aguentar o calor do maçarico. Vamos ver se ela vai derreter, se vai queimar, se vai acontecer alguma coisa ou se não vai acontecer nada. Depende, vamos ver se ela vai aguentar o calor do maçarico. O que vocês acham? Acha que a placa aguenta isso aqui? Eu não sei, né? Vamos ver. Então é o seguinte, vem comigo aí e vamos desmontar essa placa. Vamos lá. Hoje eu tirei uns parafusos aqui com meu pai, que é o dos cantos, tá ligado? Pra desmontar. Porque eu não queria quebrar o vidro da placa. Porque, véi, é acrílico o bagulho. Eu vou quebrar, vai ficar uma bagunça do cacete aqui. Mano, eu tô muito, muito curioso pra saber se isso aqui vai queimar, o que vai acontecer, se vai derreter, tá ligado? Porque, eu não sei se o ferro do YouTube é vagabundo ou não. Até onde eu vi era um ferrinho meio normal, tá ligado? Então vamos ver se isso aqui vai derreter ou não. Meu botão de prata do YouTube. Vamos ver se ele vai queimar no maçarico agora. Então é o seguinte, tudo tá pronto. Vamos fazer agora o nosso experimento. Eu pôo uma luva aqui, né? Porque segurança em primeiro lugar. Peraí, peraí, eu acho que eu coloquei alguma coisa errada, mano. Não é essa aqui a luva certa. É um barulho de busão, velho. É essa aqui, eu tenho que ficar com a luva na mão esquerda, tá ligado? Pra quando eu quiser pegar a placa, eu puder pegar ela quando eu quiser. Vamos lá. Pega aí, cola aí, cola aí, cola aí, cola aí. Vamos lá então? Preparados? Vocês estão prontos pra ver? Então vamos ver se pega isso aqui, hein? Deixa eu achar o carro aqui. Agora, aqui vem a música. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Olha como ficou aqui embaixo. Se inscreva no que aconteceu com a placa. Derreteu aqui para baixo. Isso aqui é a parte da placa. Aqui tem mais. Olha o tanto aqui. Derreteu um monte de alumínio da placa. Vamos ver agora como a nossa placa ficou. Está quente. Está quente para caramba. O cheiro é ruim. Quebrou. Quebrou um pedaço da placa. Olha lá. Está quebrando a placa. Eu não consigo pegar. A placa está quebrando na minha mão. Foi assim que ficou o nosso botão do YouTube depois de ver o maçarico. Para quem tinha curiosidade igual eu. De saber o que o maçarico faria no botão do YouTube. No caso de ferro. Que é o botão 100 mil. É isso aqui que acontece. Derrete. Não sobrou nada. Sobrou metade da placa. Não tem nada aqui. Derreteu a placa inteirinha. Acabou com a placa. Mas enfim pessoal. Foi assim que ficou a nossa placa de 100 mil inscritos. Mano. Eu não imaginava que a placa ia derreter. Eu juro para vocês. Eu não tinha noção se ela ia derreter. Tá ligado? Eu pensei que como é ferro. Ele não ia derreter. Ele ia esquentar, esquentar, esquentar. Não ia acontecer nada. Só que aconteceu tudo. O bagulho acabou. Não tem mais placa aqui. O bagulho está todo derretido. Nossa senhora. Acabou com a placa. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu tirei minha dúvida. Vocês já deixaram as suas. Que é maçarico versus a placa de 100k. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se gostei que me ajudou muito. Comenta algo. Demorou? E velho. Antes que venham chorar falando sobre a placa. Mano. Aqui não tem 100 mil pessoas não. Aqui só tem um objeto. Que não vale nada. É só um objeto. Que eu deixava pendurado na parede. Então é isso aí. Tchau.